Flexness! Olha lá, eles estão esperando. Ah, eles já estão espertos, já, né? Olha, que da hora! Capaz dele vir perto da gente. É, ele já deve estar acostumado já, né? A vir... Ele vai querer pegar... O saguinho. É. Ó, o saguinho, o mico leão dourado. Aí, ó, pessoal. Tem dois. Vou ver, ó. Tem três, ó. Tem dois aqui embaixo e um lá em cima, ó. Aquele lá em cima ainda não saiu. Se quiser pegar a banana, descascar e jogar... Que legal, hein? É, legal pra você trazer seu filho aí, hein? É. Aí, ó, pessoal. O mico leão dourado, ó. Pode jogar ela aqui, ó. Que aí ele vem pegar aqui perto da pedra. Olha lá. Olha lá, pessoal, ó. Ai, já estão brigando, ó. Aí. Aí, ó. O mico leão dourado, pessoal, ó. Cotia. Ó, que legal, ó. Passeio em Paraty, ó. Não, mas pode deixar assim que ele vai vir pegar. Olha o tanto. Que show, hein? Ai, que lindo. Não tá sobrando aqui. Ó. Daqui também. Ó. Que legal, hein? Aí, pessoal. Vem realizar um passeio, ó. O que que tá esperando, ó. Aí, você não dá aqui que eu ioga, né? As cotias. Dá um... Que legal, hein? Tá bom. Tá bom. É. Olha o seu pequenininho. Ó. Agora, ó lá. Olha o que esse tem que eu disse. Que caralho. Quem é que vai? Pode ser botar com o chiste. Ah, é por isso que não pegou peixe, ó. Que caralho. Puxa banana no barco. É verdade. Não, mas isso aí eu já... Já ouviu falar, já? Não, mas eu já provei que não é. Não é? A gente pega. Ó, pessoal, ó. Tanto de cutia, ó. Olha o tanto. Realizar um passeio em Paraty, ó. Ó, pessoal, ó o que que espera um passeio aqui, ó, comigo. Ó. Ó. Ilha da Pescaria. Ilha da Pescaria. Tudo bem, pessoal? Ó, aqui é uma das opções que eu paro para passeio aos peixinhos. Tem uma bica aqui. Que é água doce, né, ó. Tá vendo? Aqui já tá se formando uma faixa de areia com a maré baixa. Fica uma... Fica areia aqui, né? Uma faixa grande, ó. Então é uma prainha pequena. Acaba sendo... Uma prainha que não tem muito acesso. Porque só chega de barco. Então você fica meio que com uma prainha particular, ó. Por alguns instantes, né? Ou melhor, uma praia deserta. Essa é uma das minhas paradas... Por passeia. Então tá no mar. Depois tem uma aguinha doce aqui, pra se lavar. E também tem a ducha no barco. O chuveirinho, né? A visibilidade da água, ó. Vai entrar por cima. E aí, jawou a colocar que se é aí, ó. E aí, ó. Tipo..." E aí Tipo..." Ah é, olhudo, olha que legal E pode jogar lá que vai pegar mais Cara, é olhudo Na superfície Cuidado aí Cuidado aí